Pentar a casa, acho que tem que ser mesmo. É, tem gente que não, tem gente que convida qualquer pessoa, né? É, não, eu penso como você, assim. E eu ainda vou mais além, eu acho que a partir do momento que eu convidei uma pessoa pra... Pra visitar, pra, sei lá, comer uma feijoada no sábado, pra, meu, vai vir cinco, seis pessoas aqui, a gente vai ver um filme, vai ver qualquer coisa, um jogo. Eu acho que é uma intimidade a mais, assim, sabe? Com certeza, é. A sua casa, tua morada. É, exatamente, mas esse tipo de pessoas, exatamente essas pessoas hoje em dia, assim, do meu âmbito mais íntimo, eu seleciono mais. Tem pessoas que, putz, eu tenho um carinho enorme, sabe? Pessoas que eu gosto muito, quero muito bem, mas que não caminham com o mesmo propósito, não têm a mesma mentalidade que eu. Então, não são pessoas que eu trago pra esse âmbito tão mais íntimo. São pessoas que eu tento mudar um pouco da mentalidade, de ajudar da forma que eu posso, inclusive na esperança de, de repente, sabe, dar um cheque. Por exemplo, eu tenho a minha melhor amiga, né? Minha melhor amiga, desde que eu... Eu sempre fui muito pra frente. Não fala o nome, senão as outras vão ficar com ciúmes, hein? Pior que todo mundo sabe, eu sou muito sincera. É, quem que é? Qual é o nome? É a Cidália, ela é minha melhor amiga. Cidália! Por que você não veio hoje, Cidália? Cidália!